Para ser uma tranquila noite de sono, mas algo que não me parece ser deste mundo, fui visto vagando pelo quintal. Há uma estranha criatura humanoide espreitando a casa. Estuflade. Estuflade. Então ele correu para trás do estranho ser, mas ele já havia desaparecido. Mas as buscas continuaram. Ele rodou o quintal inteiro da vizinhança, mas nada foi encontrado. Você engatou em tua parte? A criatura não havia sumido, mas sim entrado na sua residência. A criatura não havia sumido, mas sim entrado na sua residência. Astagfirullahagal. Astagfirullah. Astagfirullahagal. Astagfirullahagal. A CIDADE NO BRASIL Dessa noite o monóide nunca mais foi encontrado.